Viva a liberdade! Joda! A gente daqui não gasta dinheiro comprando liderança O dinheiro daquela estrada estava guardado Eu estava esperando a empresa começar o serviço E a empresa começou Santa Mônica e as famílias de lá vão ter a estrada também E dia 10 agora, o prefeito municipal pagou os seus funcionários, os salários estão nas contas. E assim, nós vamos administrando. E assim, Stefano, nós vamos fazendo. E assim, nós vamos continuar essa transformação que tanto nossa cidade precisa. Ele trabalha há mais de 15 anos na vida pública e é um menino sério e um menino que entende de administração. Por isso, eu estou apresentando o que conheço em sua vida. Conheço como Stefano é. É esse rapaz humilde, essa pessoa que sabe conversar e que é amigo de todos. E principalmente dessa juventude de governador. Estamos aí a todo dia, a todo momento, levando esse projeto político verdadeiro, eficaz e que mostra resultado na nossa cidade. Governador Nunes Freire é uma cidade forte porque tem um povo livre, independente, próspero e que faz toda a diferença. E que mostra e que é referência na nossa região. Prefeito Josemã da Serraria, junto com você e com suas referências e seus ensinamentos, nós iremos fazer muito mais pela nossa cidade. A educação, a saúde, a saúde, a agricultura, a assistência social, a infraestrutura, as demais partes da nossa cidade pode e consegue mostrar o que já fez. E nós, baseados nessas transformações, nesses resultados, nós temos respaldo e podemos olhar de cabeça erguida em qualquer casa, em qualquer comércio da nossa cidade. Podem também para ouvir esse projeto e os seus famosos nos conhecimentos, não se lembram de cabeça erguida em qualquer lugar. Obrigado.